A primeira sessão da Câmara de São Vicente em 2015 foi movimentada. Grupos de moradores insatisfeitos foram cobrar ações dos vereadores. Com faixas e megafone, os moradores da área continental de São Vicente fizeram barulho na primeira sessão da Câmara de Vereadores. Eles foram pedir apoio para que a região não receba a área de transbordo de lixo. Antes de qualquer coisa, qualquer fala do prefeito, eu acho que ele deveria ter convocado as comunidades para relatar, para levar para uma audiência pública e pedir até o nosso apoio, falar da calamidade pública, não impor uma situação. Terrenos localizados na área continental estão entre os pesquisados pela prefeitura para transformar em área de transbordo de lixo. A medida está sendo planejada após a CETESB interditar a antiga área que fica no Sambaiatuba. No início do mês, o prefeito Luiz Cláudio Bili assinou um termo de ajustamento de conduta, confirmando que a área estaria limpa em 180 dias. Após uma pausa na sessão, os moradores foram recebidos pelos vereadores. Na reunião, ficou decidido que será marcada uma audiência pública para discutir o caso com autoridades relacionadas, incluindo o prefeito Luiz Cláudio Bili. Todos os moradores, Vicentino, que é um problema não só da área continental, como de todos Vicentino, para que juntos com o prefeito, os vereadores, a Codesave, a gente possamos achar um local adequado para a área de transbordo que nem está sendo colocado. Os vereadores também receberam reclamações dos moradores do Itararé. Eles buscam resolver o impasse do valor do IPTU da cidade. Cerca de 11 mil imóveis sofreram aumento de mais de 40%. O motivo foi porque o prefeito cancelou o desconto dado aos prédios mais antigos da cidade. Vereadores que também se comprometeram a trabalhar no sentido de que haja essa lei municipal para contemplar os edifícios mais velhos da cidade. Para ajudar a situação dos moradores, o vereador Pedro Gouveia enviou ao prefeito um projeto de lei. Que versa de forma genérica a questão da depreciação para que a gente possa ter uma legislação específica na cidade de São Vicente. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos continuar fazendo com que prevaleça o direito de cada um desses cidadãos que tem os seus imóveis depreciados e que tinham por direito esse desconto já ao longo de muitos anos.